Pôde, bola na entrada da área para Raman, a segunda bola que eles estão batendo Luiz, uma liberdade né, o jogador brasileiro está chegando atrasado, Raman batendo da entrada da área, tiro de meta para Marcos, aí a reação de Wöller, se curvando para trás, você vê que no segundo tempo ele já...